A Biblioteca António Cartaz de Fonseca encheu para ver e ouvir o escritor de Prometo Falhar, que respondeu às perguntas da Tomar TV. Com certeza que vai ser uma noite muito bem passada. Julgo que as pessoas estão envolvidas com a obra, envolvidas com a escrita. E, de alguma forma, vamos ver se nos divertimos um bocadinho, que é para isso que aqui estamos, não é para mais nada. A noite começou com a atuação da Tuna Sabes Cantar, que animou o auditório desta biblioteca. Excelente, excelente. Estamos com 85 mil exemplares. É uma coisa espantosa. Nunca esperamos que fosse tão estrondosa esta onda. É uma obra que já saiu há quase um ano e está mais viva do que nunca. E só tenho de agradecer. Esta é, se calhar, a apresentação número 80 ou coisa do género. Já percorri o país de norte a sul e é sempre esta recepção, uma recepção maravilhosa. E só tenho de agradecer. Leiam e que sintam o que está lá. Eu não gosto de conduzir os leitores. Eles é que sabem o que é que vêem na obra. Eu todos os dias recebo mensagens a dar-me abordagens diferentes da obra. É isso que me interessa, é também perceber como é que a obra chegou ao outro lado. E é fascinante perceber as diferenças entre os leitores. Em textos que, à partida, eu julgaria que tinham uma leitura só. E é uma loucura as leituras que fazem. É isso que lhes peço, que continuem a querer, mais do que ler, sentir as palavras. Esta aqui é uma onda que leva miúdos e graúdos a ler a sua obra. E Pedro Chagas Freitas lança o desafio. Este era um livro que dava sempre certo. Se falhasse, já estava prometido. Se não falhasse, tinha dado certo. Mas felizmente deu certo. Em Tomar, julgo que não vai haver falha também. Portanto, continuamos por aí. A falhar que nem cães, mas sempre vivos. Sem falhas, mas com boa disposição, foi assim a vinda a Tomar deste conhecido autor português. Eu estou péssimo e o outro continua. E o outro diz, é a vida. Sim. Sim. Obrigada.